Hoje, em português, vamos ver a classificação de substantivos quanto ao número, ou seja, por lá ou singular, eu dizia masculino, mas, então, vamos ver três casos hoje. Hoje, os que terminam em x, olha, parece x de equação, os que terminam em x, os que terminam em s e são monossílabos ou paroxítonos e os que não conhecem, mas são proparoxítonos ou paroxítonos. Então, com x o substantivo que termina em x vai ser invariável, por exemplo, o querido xerox, eu vou tirar xerox, vai continuar igual, ó, terminação em x, terminação em x. O clímax, também, clímax. E, bom, é isso. Ele não termina, ele termina igual, é invariável. Já os que terminam em x e são paroxítonos ou eles são um monossílabos, por exemplo, país, mês, país, mês, que mais? Vai, 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 somar o e, o e, o e, o e, o e, o mês, vai somar o e, o e também, o gás, gases, o português, vai ficar portugueses. E você vê que aqui tem um assento e aqui não tem, quando passa para o plural, tem o assento tirado, qualquer tipo de agente, por exemplo, gás, também vai ser tirado. E agora o nosso último caso, os proparoxítonos ou os paroxítonos terminados em S, eles também vão ser e eles vão continuar sem transformações, esqueci a palavra. Por exemplo, lápis, vai ser, eu tenho vários lápis, não digo lápises, é lápis. Ônibus, também, através, também é uma coisa. Aqui outro, pires. E, bom, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.